Para vocês entenderem, a gama é para a Cade de Du, só que lá, lá é para a Djamaradu, é isso? A Cade de Du, só que lá, lá é para a Cade de Du, só que lá, lá é para a Cade de Du. A Cade de Du. A Cade de Du, só que lá, lá é para a Cade de Du, só que lá, lá é para a Cade de Du. Tu é louco em cima das árvores, ai meu Deus, socorro, ai Jesus amado, ai caralho, ai desculpa, Meu Deus, estou nervosa, meu Deus, estou nervosa, está na linha, ai meu Deus. E aí, eu estou dando a Cade de Du. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.